Obrigada, bom dia. Quem são os meus colegas tanzanianos? Saudações em Swahili. E bom dia a todos. É uma honra e um privilégio fazer parte desta sala. E eu estou muito entusiasmada por ver participantes de tão diferentes países e tantas mulheres também no grupo e jovens e representando tudo aquilo que nós fazemos. Eu estou muito grata como parte da introdução. Foi dito que eu trabalhei várias vezes em África desde 1977 e mais recentemente o meu posto foi administradora adjunta e eu trabalho no Bureau para a África Ocidental, que também inclui o Sahel, além da costa ocidental, e também o Bureau para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui todas as iniciativas de desenvolvimento que são apoiadas pela USAID e 43 países no continente. Então, estou muito satisfeita por ter esta oportunidade. Peço desculpa por ter que ficar aqui apenas um breve tempo, mas eu gostaria então de falar sobre as prioridades da USAID e o que fazemos e também deixar tempo para perguntas sobre as nossas parcerias de segurança e as oportunidades que existem. Já me disseram que este grupo faz muito boas perguntas e este é o último dia de três semanas, Então, eu estou preparada para uma discussão ativa e dinâmica e vou deixar alguns momentos para isso. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ou falar sobre algumas coisas em geral em que é que a USAID se foca no continente? Para ter a certeza que estão acordados, quem é que ouviu falar da USAID? Já ouviram falar? A maioria de vocês. E quem é que tem alguma ideia daquilo que nós fazemos? Se eu lhes fizesse um teste, passariam? Depende da classificação. Eu vou falar então em termos gerais sobre o assunto. Ontem tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com o Congresso americano para fazer a advocacia do orçamento de 2024 para continuarmos com o nosso trabalho de assistência e eu vou falar sobre os destaques. Em primeiro lugar, eu não tenho que dizer a este grupo que a África tem uma das economias mais aceleradas no mundo. E até 2050, um terço das pessoas são africanos porque as pessoas estão a reconhecer a importância de África. Aqui nos Estados Unidos tivemos a oportunidade de realizar a Cimeira, África-Estados Unidos e temos uma nova estratégia americana para a África que destaca a parceria e a colaboração. E é sob este enquadramento que a USID faz o seu trabalho. Também entendo aqui que neste grupo temos representantes da juventude e reconhecemos a USID que reconhecemos a importância de trabalhar com jovens. A idade média neste momento em África sabem qual é? Eu sei que não costumam falar alto, mas tentam. Qual é a média de idade dos jovens? 21? 25? De acordo com o trabalho que nós fazemos, nós preparamos para a nossa vice-presidente a sua visita é 18 anos de idade, é a média de idade dos jovens. É uma população em crescimento acelerado com uma média de idade de 19 anos. Eu não sei quanto a vocês, mas os meus filhos já passaram dos 19. Então, para a USID trabalhamos em parcerias com países africanos nos últimos 60 anos. E acabamos de celebrar o nosso aniversário. Desde 1990, temos trabalhado com mais de 700 milhões de pessoas para ajudar as populações a elevarem o seu nível de vida acima da pobreza, fazendo parar a ébola e assegurando que tenhamos parcerias na preparação de emergências. Falando em geral dos nossos objetivos, sobre a nossa promoção da paz e da segurança e estabelecer ou formar economias sustentáveis e o crescimento econômico em crescimento, revitalização da democracia e reconstruir a resiliência depois da pandemia. Que todos nós sabemos teve consequências muito graves nos setores da saúde e da educação em particular. Então, em breves palavras, o que estamos a fazer nessas áreas e depois teremos o nosso debate sobre paz e segurança. Não tenho que dizer ao grupo aqui que, de acordo com o índice de estados frágeis, 11 desses estados no mundo estão na África subsaariana. E reconhecemos que, quanto à nossa parceria, temos a lei sobre fragilidade global. Os meus colegas do Departamento de Estado e do Departamento da Defesa devem ter mencionado. Mas temos também uma nova estratégia para evitar os conflitos e promover a estabilidade. E estamos também a formar parcerias com organizações da sociedade civil, forças de segurança e outras áreas para reduzir os fatores da instabilidade e extremismo violento. na minha área de trabalho também estamos centrados na estratégia regional de Sahel. Então, posso fazer a pergunta para provocá-los. No Sahel, quais são os países? Só para saber que estão a escutar. Então, no Sahel, temos parcerias no âmbito da estratégia do Sahel sobre assistência humanitária, direitos humanos e liderança das mulheres. Quanto ao crescimento econômico, examinamos a expansão do mercado para mais economias. Talvez tivessem ouvido falar da África próspera para aumentar o comércio e aproveitar as oportunidades com os Estados Unidos e o comércio entre países da África em todo o continente. Também estamos a fazer trabalho no investimento no setor privado ou do setor privado. A nossa prioridade sendo o crescimento econômico temos mil acordos no valor de 75 bilhões de dólares. Isso para aumentar a capacidade e a força econômica de África. Temos outra iniciativa Power Africa que é centrada na energia e eletricidade. Passou-se o nosso décimo aniversário e ajudamos a fornecer mais de 172 mil milhões de pessoas com eletricidade no continente. Quanto à democracia trabalhamos com organizações da sociedade civil com governos de Estados com populações marginalizadas para assegurar que o espaço da sociedade civil seja expandido. E finalmente após a pandemia da Covid-19 em particular temos ênfase à saúde e educação e temos a nossa iniciativa PEPFAR e o presidente do presidente sobre a malária que ajuda a tratar da doença de HIV e também malária e temos também projetos sobre a segurança alimentar que ajudam no aspecto da agricultura economia e finalmente acesso equitativo à educação para expandir a área da educação. A maneira como nós funcionamos temos uma estratégia de cinco anos que criamos com os governos dos estados e nesses cinco anos nós fazemos descrições de programas que vão ajudar a realizar esses objetivos quer seja saúde ou educação ou agricultura ou nutrição ou questões de climáticas ou segurança o que queremos fazer é estabelecido muitas vezes há um processo em que há concursos para conseguirem esses fundos e para organizações locais ou internacionais e temos cursos também para o setor privado para aumentarmos a nossa colaboração com empresas privadas no continente e outras coisas que fazemos sem concorrência pública e como a aliança do Sahel com as Nações Unidas trabalhamos com essas organizações para empreendermos os trabalhos de maior âmbito no continente assim como financiamento direto dos países beneficiados ou por exemplo o Ministério da Saúde e etc trabalhando nessas prioridades tem também assistência direta através do Ministério das Finanças em geral em termos gerais estas são as prioridades nas quais trabalhamos especificamente na maneira como trabalhamos com a paz e segurança acreditamos que os fatores de instabilidade na sua maior parte devem-se ao facto de que as pessoas exploram o facto de que é difícil as pessoas ter acesso a serviços básicos creio que há um elo quando as pessoas não têm acesso à educação à saúde etc há maiores oportunidades de os grupos extremistas aproveitarem-se acreditamos que o desenvolvimento tem um papel importante em participar para termos essa segurança que aumentemos a participação da sociedade civil para ajudar a resolver muitas das questões de paz e estabilidade e em geral esta é a nossa peça do quebra cabeças e eu responderei com satisfação a quaisquer perguntas sobre oportunidades de estabelecer uma colaboração com a USAID nos seus países como parceiros no trabalho que nós fazemos muito obrigado a a que